Sabe, o seu melhor, ele, ele é o suficiente, e você merece, você merece coisas boas. Problemas movimentam tanto quanto um furacão, é uma tormenta na sua cabeça, você não consegue pensar, parece que não tem ninguém pra te ouvir. As vezes você não quer conselhos, você só quer ser ouvido, e a pior coisa do mundo é não ter alguém pra te escutar, alguém confiável que você possa dividir, e que te dê as respostas certas, as respostas que você precisa, as respostas que você busca, você não quer escutar algo, ah não, continua, não, 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 você não quer escutar isso, você só quer escutar, ei, tá tudo bem, vem cá, me dá um abraço, e você não ouve isso, você não ouve muitas coisas que você queria ouvir. Parece que ninguém acredita em você, você nunca, sei lá, recebe no meio da noite um, nossa, sabia que você mudou minha vida? Você nunca ganhou um abraço do nada, você nunca sente a validação que você deveria, ou pelo menos que você sente que deveria sentir. É comum, e é triste, mas pelo menos pra mim, cafejão, você é ótimo, e o seu melhor é o suficiente, porque eu sei exatamente como é isso. Sabe, o que eu quero dizer é que você, você é bom, e você é uma pessoa incrível, com muito potencial. Eu faço esses vídeos não só pra mim, eu faço esses vídeos pra mandar pra pessoas que eu acho incríveis, e talvez pra melhorar a noite de alguém que tá andando pelo YouTube. Eu só quero ajudar, eu só quero pelo menos ajudar uma pessoa, eu não preciso ser o melhor, eu só preciso ser o herói de alguém. Eu só quero que saiba que só por você tá tentando, você tá me dando muito orgulho. Eu de verdade tô orgulhoso de você, e você deveria ouvir isso mais vezes. Eu tô orgulhoso de você. Você conseguiu. É, você conseguiu, você se esforçou. E no final, nossa, eu tô tão orgulhoso. Parabéns de coração. Tá difícil. E tudo bem se você estiver chorando. Tá tudo bem mesmo. Tudo bem chorar, chorar é normal. Não precisa ficar sem jeito, tá? Eu queria poder te abraçar. Eu queria poder te mostrar que você merece. Infelizmente eu não tô aí. Talvez eu seja apenas uma voz de milhares de vozes que você escuta na sua cabeça, em seus vídeos no YouTube. Eu não sei, eu realmente não sei como está a situação. Eu só sei que você precisa entender uma coisa. Que, bom, pro que você precisar eu tô aqui. E eu quero te ajudar. Se você quiser comentar o que tá sentindo, eu prometo fazer um vídeo especialmente só pra você. Você merece ajuda. Você merece ouvir que você é bom. Eu espero passar o máximo de tempo com você. Eu tô orgulhoso de você. Eu fico feliz que você esteja aqui. Sabia que você mudou a vida de alguém? Sabia que você é o motivo de alguma história engraçada? Ou de alguma história incrível? Ou que você é a paixão de alguém? Às vezes a gente não percebe a imensidão das coisas por estarmos vivendo em uma bolha. Mas nós somos muita coisa na vida de outras pessoas e não percebemos. A gente infelizmente não percebe. E eu falo por experiência própria. Eu sinto pelo menos. E sei lá, eu só tô cansado de decepcionar as pessoas que eu me importo. E eu sei como é sentir isso e não perceber que a gente muda a vida das pessoas. Bom, pelo menos eu tô tentando mudar a vida das pessoas, sabe? Você tem o poder de mudar a vida de muita gente. E você é uma pessoa boa. Eu sei que você é uma pessoa boa. Você vai conseguir. E se tiver difícil, pode dividir o peso comigo ou com algum amigo seu ou com algum familiar seu. Eu não sei. Sabe, não é só porque você é forte que você tem que ser forte o tempo inteiro. Você pode respirar às vezes. Na verdade é bom você respirar. Aos poucos as coisas vão chegando e vão melhorando. E, bom, eu sei que você sente saudade de muita coisa do passado. Mas é necessário mudanças. É necessário que você perca algo pra ganhar algo. E eu te garanto que, bom, não é só você que perde coisas, pessoas, sensações, lugares. Enfim, o que eu quero dizer é que eu espero de coração que eu deixe tudo bem pra você. Que você esteja bem. Que você se sinta melhor. E, de novo, eu realmente tô orgulhoso de você. Não é qualquer pessoa que tenta. Muitos desistem e se jogam no abismo. Mas você ainda tá tentando. Em pequenos passos você vai escalar a montanha da vida. E vai ver o topo. Então você vai sorrir, vai chorar e finalmente vai descansar. E quando você descansar, você só vai apreciar a vista e não vai pensar em nada. Bom, eu sei lá o que eu tô fazendo. Eu acho que eu só queria conversar e talvez tentar ajudar ou melhorar a noite de alguém. Eu realmente não sei. Bom, eu sou o cafejão. E um dia eu vou me tornar um herói. Eu realmente não sei. Legenda Adriana Zanotto